Música Estamos no meio de uma conferência internacional Que já tivemos seis mensagens E hoje será a mensagem sete, esta manhã Graças a Deus, revendo o passado Nós vimos tudo que o Senhor já trabalhou em nós, na sua igreja Ontem foi o dia 4 de setembro E ontem fez exatamente quatro anos Que o nosso amado irmão Dong partiu, dormiu no Senhor E nesses quatro anos o Senhor não nos deixou como órfãos O Senhor tem nos abençoado em 2017 Quando o irmão Dong partiu para o Senhor E ele, graças a Deus, ele fez uma revolução na nossa vida A partir de 2014, no final do ano de 2014 Nosso irmão começou a passar mal na sua saúde E nos anos subsequentes, 2015, 2016, 2017 Eram idas e voltas para hospital, casa, conferências e assim por diante Mas graças a Deus, a partir de 2017 Mesmo por causa da questão da saúde do irmão Dong A condição das igrejas não era boa em 2017 A condição era de apatia Era uma condição de mornidão Mas graças a Deus, o Senhor começou a nos reavivar A partir de 2017 Nós passamos a, o Senhor nos deu três palavras Entusiasmo, excelência e inclusão Isso mudou o nosso rumo Mudou a nossa vida Nós passamos a ter entusiasmo novamente Na vida da igreja Nas reuniões da igreja E também a excelência dos serviços Que nós oferecemos para o Senhor na igreja Passou a ser uma referência E também houve uma inclusão Das gerações jovens Também das mulheres na igreja E pouco a pouco O serviço também de adolescentes O serviço de crianças Foram se tornando mais fortes E depois o Senhor nos deu uma palavra Sobre o esplânquino de Cristo Compaixão Empatia A partir daí Nós vimos Nós conseguimos enxergar A nossa condição Até naquele momento Era uma condição Ainda De muitas contendas Ciúmes Competições Disputa de lugar Disputa de posição E a partir daquela palavra Graças a Deus O Senhor foi nos dando Uma paz na igreja De nós nos preocuparmos Uns com os outros Como membro do corpo de Cristo Passamos no lugar De disputar com os irmãos Competir com os irmãos E ao criticar os irmãos Nós passamos a suportar Uns aos outros Em amor E a compaixão Penetrou Permeou Na vida da igreja Nós acabamos Com aquele ambiente De disputa De competições De inimizade De críticas Graças a Deus A partir então O Senhor teve lugar Para começar a construir Uma nova situação Na vida da igreja Daí para cá Queridos irmãos As Bençãos Nunca parou De Que o Senhor nos dá Então Daí para frente Queridos irmãos São Revoluções Em todas as Ferramentas Que o Senhor Havia dado Para a igreja Através do Irmão Dong No passado E todas Essas Ferramentas Uma a uma Nesse período De quatro anos Foram Revolucionadas O Senhor Turbinou Cada Ferramenta E o Senhor Está nos Abençoando Demais Eu não tenho Tempo de dizer Palavro por palavra Vocês se lembram Também a palavra Sobre a glória Não é isso? A glória Deixou de ser Meramente Um resplendor Uma luz A glória Passou A ter Uma força Operante E Deus Trabalha em nós Com a sua glória Para a nossa Transformação Para a nossa Santificação E até por fim Nos inserir nele Em glória E Daí Queridos irmãos O Senhor Foi Nos abençoando Com a palavra Profética Como diz O André Miller Que viveu No século XIX Ele havia escrito Que a igreja Em Filadélfia Tem essa benção De ter Destrancado Os tesouros Da palavra Profética Graças a Deus Irmãos E a palavra Profética Nesses quatro anos Irmãos Nos levou A uma outra Dimensão Não Não Precisamos Nos esforçar Para fazer a obra De Deus A própria Palavra Dispensada Por Deus Faz a obra De Deus E fez a obra De Deus E queridos irmãos Hoje chegamos A um nível De comportagem Dinâmica Hoje nós temos Nas ruas Apenas Trezentos Guerreiros De De Comportores Dinâmicos Esses Trezentos Guerreiros A partir De 2018 2019 Fez uma Revolução Aqui no Brasil Nós temos Já Cada dia Nós temos Oito mil Para nove mil Livros Distribuídos Semeados E somando A isso Nós Nós Já temos Em dois mil E dezenove Semeado Um milhão E duzentos mil Livros Em dois mil E vinte Mais de dois milhões De livros E esse ano De dois mil e vinte Um já semeamos Mais de dois mil E duzentos livros Dois milhões E duzentos livros E nós projetamos Para o final do ano Mais de três milhões De livros Distribuídos Então a partir De dois mil Dezenove De dois mil e vinte E dois mil e vinte Nós teremos Mais de seis milhões De livros Distribuídos E não somente isso O Senhor nos abençoa Com avança jovem O Senhor nos abençoa Com gotas de ovário Caindo Não sabemos De onde Mas do céu O Senhor Foi nos abençoando Agregando jovens Agregando Adolescentes Agregando Até crianças Para pregar Evangelho na rua Fazer comportagem Pregando Evangelho do reino Irmãos São milagres E mais milagres Acontecendo Somente Por meio Dos comportores Dinâmicos Queridos irmãos Em média Eles oram Por trezentas pessoas Cada um Por dia Trezentas pessoas Multiplicadas Por trezentas Cooportores São noventa mil Pessoas Por dia Que recebem A oração Dentre essas noventa mil Pessoas Queridos irmãos Quantas pessoas São resgatadas Do inferno Quantas pessoas Foram reconectadas Com Deus E dentro Dentro dessas noventa mil Pessoas Quantas pessoas Estão sendo Lançadas Para a rede de cuidado Das igrejas São muitas Muitas Queridos irmãos Eu não tenho mais um número Para contar Porque nós nunca tivemos Tantas pessoas Para cuidar Como agora E nem acabou a pandemia Estamos todos isolados Em casa E eu estava preocupado Com a pandemia Isolados Como vamos fazer Expansão De plantar A árvore da igreja Em outras cidades Que ainda não tem a vida Da igreja Mas graças a Deus Com a rede de cuidados Nós já Estamos ganhando Muitas outras cidades Que passarão A ter igrejas Queridos irmãos Com essa bênção toda Não só isso Nós As irmãs As mulheres Foram as primeiras A responder A nossa preocupação De ter uma rede De cuidados E as irmãs As mulheres Começaram com a rede De conectadas E estão hoje Estão hoje Apacentando Cuidando De muitas Milhares de mulheres E Não somente isso O Senhor Então Nos deu Um caminho Para a rede De cuidado Nas igrejas Cada dia Nós estamos Recebendo Dezenas De contatos Cada igreja Cada região Deve estar recebendo Dezenas de contatos Para cuidar Irmãos Nós nunca Tivemos isso No passado Nós chegamos A falar Se cada um De nós Ganhamos Uma pessoa Por ano Nós duplicaríamos Irmãos Hoje Não é uma pessoa Por ano Todos os dias Tem dezenas De pessoas Sendo lançadas Para a rede De cuidados Para nós cuidarmos E o Senhor Está nos abençoando Mais ainda Com as saídas A saída Do avanço A jovem Não é mais avanço A jovem Os De cabeça branca Estão acompanhando Né E os Irmãos De meia idade Estão saindo Os nossos Adolescentes Nossas crianças Estão saindo Com os pais Com as Avós Estão aprendendo Para a rua Posso orar Para você Quem não se Quebranta Diante de uma Criança Pedindo Para orar Queridos irmãos Deus está fazendo Grandes coisas Por meio Desse Pequenino Rebanho Como não bastasse Comportagem dinâmica Não é para todos Apenas Trezentos Irmãos Guerreiros Preparados Para isso Deus abriu Uma porta Para todos nós Através da Comportagem Por hora Ou Comportagem Por oportunidade Todos nós Podemos usar Nosso tempo Para pregar Evangelho Orar com as pessoas Nas ruas Na padaria Que compramos pão No posto de gasolina Que compramos combustível Não é isso? Nas lojas Que compramos artigos Quer dizer Em todas as oportunidades Os irmãos As irmãs Estão tendo Essa vida De orar Com as pessoas Pregar o Evangelho E deixar livro Nas mãos das pessoas Ou jornal Nas mãos das pessoas Irmãos Deus está Nos abençoando Estamos incomodando Satanás Ele também Nesses quatro anos Não parou de trabalhar Ele Tenta nos destruir Ele tenta Parar com essa obra Porque nós Já faço Esses anos todos Resgatando As pessoas Das ruas Um pequenino Rebanho Desprezível Em números Nós não temos Milhões de membros Para trabalho Nós temos Apenas 300 homens Na rua Mais os Avança jovem Mais os Irmãos voluntários E agora Todos os irmãos Que podem fazer A comportagem por hora A rede de cuidados Queridos irmãos Nós estamos Fazendo diferença Eu falei Para os irmãos Pelo menos Nós vamos Esvaziar A sessão De tormentos Do inferno Trazer pelo menos Quem partir Primeiro Morrer primeiro Deixar na sessão Do seio De Abraão Isso está Incomodando Satanás Ele quer Nos atingir Ele quer Nos parar Ele quer Guerra Irmãos Falamos com os Irmãos cooperadores Se ele quer Guerra Vai ter Guerra Nessa conferência Nós também Declaramos Guerra a ele A nossa Resposta Qual é? Nossa Resposta É pregar Evangelho Na rua Nossa Resposta É pregar Mais 300 Cooportores A nossa Meta É chegar Mil Cooportores Os Nossos SEAP Estão Preparando Muitos Cooportores Essa É a Nossa Resposta Não Lutamos Contra Sangue E Carne Nós Lutamos Contra Os Principados E Potestades Do ar Mas Quando Nós Saímos Com a Autoridade Que o Rei Nos Deu Ninguém Nos Barra Lá Na Rua Porque Quando Nós Saímos Com essa Autoridade Os Principados De Potestades E Os Demônios Fogem De Nós Quando Nós Falamos Posso Orar Por Você Os Demônios Fogem Estou Certo? Ó Senhor Jesus Eu Eu Não tenho Esboço Essa Manhã Trouxe Isso Aqui Mas Não É Isso Aqui Eu Comecei Falando Que o Livro De Mateus Trata-se Do Reino Deus Ele 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 Domina Porque Antes De Ele Criar Todas As Coisas Nesse Universo Deus Estava Aqui Deus Ele Estava No Universo Ele É A Própria Realidade Desse Universo E A Partir Dele Ele Criou Todas As Coisas Do Nada Então Tudo Partiu Dele Então Quem Que Reina Quem Domina Quem Governa A criação Que Saiu Dele Ele O Reino É De Deus Certo Então O livro De Mateus Em primeiro lugar Fala Do Reino E Deus Foi Usar Um Publicano Mateus Levi Ele Um Coletor De Impostos Que Certamente Conhece Toda A Máquina Do Governo Conhece Como Funciona O Poder Aqui Na Terra Aí Ele Conseguiu Enxergar Que O Céu Precisa Reinar Aqui Na Terra Porque Satanás Usupou Essa Terra Corrompeu Essa Terra Trouxe Um Caos Para Essa Terra Confusão Para Essa Terra Jesus Está Vindo Para Salvar Essa Terra Ele Vem Salvar Como Como Rei Com Sua Autoridade Então O livro De Mateus É o Único Livro Que Fala Do Reino Dos Céus Deus Tem O Reino De Deus Ele Ele Governa De Eternidade Passada A Eternidade Futura Porque Deus É o Rei Absoluto Desse Universo Aí surge O Tempo Gênesis 1 Capítulo 1 Versículo 1 No princípio Criou Deus Os céus E a terra Inicia-se O Tempo Só Só que Passando Tempo Muitos Anos Atrás Não sabemos Exatamente Quanto Mas são Muitos Anos Atrás Um Arcanjo Que foi Uma das Primeiras Criaturas No No Alvorecer Da Criação Ele Foi Criado Como O Cabeça Da Criação Ele Foi Criado Como Líder Principal Da Criação Ele Foi Criado De Uma Maneira Muito Bela Ele Era O Selo Da Perfeição Ele Era Muito Sábio E Devia Ter Governado Muito Bem Deus O Entregou Para Governar A Terra E Ele Devia Ter Feito Muito Bem O Seu Trabalho Mas Pela Sua Beleza Pela Sua Sabedoria Ele Foi Deve Ter sido Muito Elogiado Subiu A Cabeça A Soberbo Orgulho E Entrou Iniquidade Nele Ele Quis Subir Mais Não Contente Com Que Deus No lugar Que Deus Já o Colocou Acima De Tantas Criaturas Ele Queria Subir 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 Ele Queria Ser Igual A Deus Ele Queria Ser O Mediador Entre Deus E Os Homens Por Isso Essa Palavra Mediador Enfatizado Em Timóteo Enfatizado No livro De Hebreus Essa palavra Mediador Veio De um Desafio Do Lúcifer Ele Queria ser Mediador Entre Deus E as Criaturas Mas Mas Deus Deus Não Escolheu Ele Para Isso Deus Tem Outro Propósito E Ele Ambicionou Essa Posição E Por Fim Ele Se Rebelou Contra Deus E Para Poder Rebelando Se Contra Deus Ele Saiu Da Única Autoridade Desse Universo Ele Teve Que Fundar Um Segundo Governo Mas Um Segundo Reino Uma Segunda Autoridade Que A Bíblia Chama De Autoridade Das Trevas O Império Das Trevas E Ele Negociou Cargos Com Os Anjos E Terça Parte Dos Anjos Seguiram A Ele Nessa Rebelião Se Você Me Seguir Vou Te Colocar Como Número Dois Você Número Três Você Número Quatro E Assim Por Diante Aqueles Que Não Tinham Posição Mais Privilegiada Na Administração De Deus Aqueles Que Ambiciavam Aqueles Tinham Ambição Por Posições Superiores Não Contente Não Satisfeito Onde Deus Colocou Seguiram A Satanás Nas Negociatas Nas Negociações No Comércio Irmãos Tudo 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 É Passivo De Acontecer Entre Nós Por Isso Que Na Igreja Esmina Eu Contei Na História Começou O Amor Pelos Cargos Pelas Posições Na Na Igreja Irmãos Tudo Isso Já Aconteceu Lá Atrás E Aí Na História Da Mensagem Passada Eu Mostrei Para Vocês Que Ele Tinha Essa Ambição Lúcifer Tinha Essa Ambição Ele Se Tornou Satanás Adversário De Deus No Livro De Jó Ele Mostra Essa Sua Intenção Quando Ele Ainda Deus Ainda Olha Como Deus É Grande Deus Ainda Tolera Ele Ir Para Assembleia Que Deus Convoca Para os Principais Anjos Ele Ainda Participa Daquela Assembleia No Livro De Jó Capítulo 1 e Capítulo 2 E Ali Deus Elogia Jó Veja Só Esse Homem Jó Íntegro Reto Que Se Desvia Do Mal Justo Aí Nessa Hora Satanás Fala Aí Que Transparece Que Ele Quer Entender Mais De Homem Do Que Deus Ele Fala Você Não Conhece Homem Você Dá Tudo Para Ele Você Dá Seus Negócios São Perfeitos Seus Filhos São Perfeitos Sua Família É Perfeita Tudo É Perfeito Ele Tem Bens Ele Tem Gado Ele Tem Rebanho Ele Tem Tudo Claro Que Ele 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 Adora Aí O Senhor Fala Então Tá Bom Você Pode Tirar Dele Né E Só Não Toca Nele E Tirou E Assim Mesmo Jó Não Blasfirmou Contra Deus E No capítulo 2 Deus Disse Tá Vendo Meu Servo Jó Tá Vendo Continua Íntegro Né Reto E Se Desvia Do Mal Aí Satanás Fala Você Não Conhece O Então Deus Falou Vai Faça O Que Você Quiser Dele Mas Não Lhe Tira A Vida Ele Foi Lá Vocês Viram O Jó Ficou Em um estado Lastimável Cheio De Pus Cheio De Chagas Pelo Corpo Todo Isso Não Afetou Jó Ainda Enquanto Mexia Na Parte Do Corpo Deus Quer Mostrar Quer Provar Para Satanás Deus Conhece Muito Mais O Homem Do Que Porque Satanás Conhece A Criatura No Nível Superficial Deus Quer Tratar No Interior Do Homem E No Final Das Contas Vocês Viram Quando Os Três Amigos Dele Vieram Se Condoer Dele Os Três Amigos Começaram A Ter Dó Dele E Desconfiar Que Ele Fez Alguma Coisa Errada Para Deus Castigá-lo Ele Passou A Se Defender Mostrar A sua Integridade A sua Justiça E Aí Entrou A Alma Ele Ficou Ofendido Na Alma No Capítulo 10 Ele Desabafa Como Satanás Na Verdade Satanás Desabafando Por Meio De Jó Desabafando A Deus Tens Tu Olhos De Carne São Os Teus Dias De Um Mortal Você Não Conhece A Criatura Então Deus Não Discutiu Com Ele E Quando Chegou No Final De Jó Deus Mostrou Para Ele Que Dentro Dele Ele Pode Ser Religioso Ele Pode Ser Justo Pode Ser Reto Pode Ter Uma Vida Íntegra Mas Ele Não Sabia Que Dentro Do Homem Há Dois Animais Terríveis Que Satanás Implantou Na Queda Do Homem Esses Dois Animais Queridos Irmãos Um Deles É O Hipopótamo E O Hipopótamo É O Bemote Bemote Ele É Bonzinho Ele Bonitinho Jó 40 Eu não sei Parece que Na versão King James Atualizar Até fala Que ele Parece Um Brinquedo Que As Crianças Brincam Aqui Diz Assim Versículo 15 De Jó 40 Contempla 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 Hipopótamo Que Eu Criei Contigo Que Come A Erva Como Boi A Sua Força Está Nos Seus Lombos E O Seu Poder Nos Músculos Do Seu Ventre Ele Endurece A Sua Calda Como Cedro E Os Tendões Da Sua Coxa Estão Entretecidos Os Seus Ossos São Como Tubos De Bronze Os Seus Acabouços O Seu Acabouço Como Barras De Ferro Ele É Obra Prima Dos Feitos De Deus Quem O Fez Proveio De Espada Em Verdade Os Montes Produzem Pasto Onde Todos Os Animais Do Campo Folgam Deita Se Debaixo Dos Lotos No Esconderijo Dos Canaviais E Da Lama Os Lotos O Cobrem Com A Sua Sombra Os Salgueiros Do Ribeiro O Cercam E Se O Rio Transborda Ele Não Se Apressa Fica Tranquilo Ainda Que O Jordão Se Levante Até Sua Boca A Casa Alguém Pode Alguém Apanhá-lo Quando Ele Está Olhando Ou Meter Um Laço Feito Pelo Nariz Podes Tu Não É Com Anzol Apanhar O Crocodilo Aí Já Entra Outro Animal Então Quero Por Enquanto Falar Disso Queridos Irmãos Esse Animal Está Dentro De Nós Vocês Vão Entender Por que Eu Estou Falando Isso Nesta Mensagem Daqui A Pouquinho O Lado Bom Da Alma Mata Mais Gente Do Que O Lado Mal Vocês Não Entendem Não Sabem O O O Hipopótamo É o Animal Na África Que Mais Mata Pessoas Não É o Corcodilo Por isso Queridos Irmãos Satanás Não Conhecia Deus Como Deus Conhece O Homem Deus Quer Tirar Fazer Você Parar De Viver Pelo Seu Lado Bom Da Alma O Seu Lado Bom Da Alma Causa Danos Na Igreja O Seu Lado Bom Da Alma Causa Danos Na Obra De Deus O Seu Lado Bom Da Alma Quer Fazer Bondade Natural Você Cai Na Armadilha Do Inimigo Aí Viram Um Leviatã Leviatã Já é o Lado Mal Ele Já é Feroz Ele Não Esconde Mais Nada Porque O Lado Bom Ele Fica Debaixo Esconde Debaixo Do Loto Debaixo Das Ervas Das Águas Fica Só Aqueles Dois Olinhos Fora Daquelas Orelhinhas Dá até Vontade De uma Criança Chegar Apertar Sua Bochecha Bilu 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 Não é Você Você É um Homem Bom Na Igreja Você É um Religioso Como Jó Era Justo Íntegro Né Você Nunca Fez Mal A Ninguém Mas Esse Lado Bom Pode Fazer Muito Mal A Você Também A Igreja Senhor Abre Nossos Olhos Quando Alguém Cutuca Esse Lado Bom Ele Vira Uma Fera E Vira O Leviatã Que Vem No Capítulo 41 Podes Tu Com Anzol Apanhar O Leviatã Ou Travar Língua Com Uma Corda Eu Não Vou Nem Ler Para Não Perder Tempo Porque Vocês Podem Ler Em Casa Mas Eu Só Quero Terminar Assim Versículo 33 Na Terra Não Tem Ele Igual Pois Foi Feito Para Nunca Ter Medo Ele Olha Com Desprezo Tudo O Que É Alto É Rei Sobre Todos Os Animais Orgulhos Quer dizer Agora Ele Não Esconde Mais Sua Intenção Enquanto Enquanto Hipopótamo Enquanto Bemote Ele Ainda Escondia Sua Intenção Principal Com A Bondade Ele Pratica Boas Ações Ele Vive A Vida Da Igreja Ele Também Prega Evangelho Também Faz As Coisas Boas Mas Ele Nunca Se Libertou Dessa Escravidão Da Vida Da Alma Aí Um Dia Quando Você Toca Nele Ele Vira Um Leventão Ele Era Humilde Até Então De Repente Ele Fica Um Monstro Orgulhoso Ele Se Defende Ele É Mais Feroz Do Que Você Ele É O Rei Sobre Animais Orgulhosos Ele Olha Com Desprezo Tudo Que É Alto Para Ele Não Tem Autoridade Ele Autoridade Máxima Ó Senhor Jesus Por Que Que Eu Falo Isso Irmãos Ontem O Senhor Deu Muita Graça Por Irmão André Na Sexta E no Sábado Muita Graça Foi ou Não Foi Quando Irmão André Falava Aquela Palavra Irmãos Foi me Brilhando Mais A luz Sobre A mudança Que tem Que haver Nessa Conferência Eu Vou Abrir Agora Para Vocês O que O Senhor Realmente Quer Nessa Conferência Ele Falou De João Batista Vamos Lá Qual Que é Onde Está Mateus Eu Nem Preparei Isso Mateus Onde Está Capítulo 3 Naqueles dias Apareceu João Batista Pregando No deserto Da Judé Dizia Arrependei Vos Irmão André Nos ajudou De que Arrepender-se É uma volta De 180 Graus Estou Certo Você está Indo Numa direção Deus Quer que você Vá Pela direção Oposta 180 Graus Não é 360 360 Você volta Para o mesmo ponto Tá 180 Graus Essa mudança André Falou ontem Precisa Havê Na nossa Vida Nessa Conferência Nós Precisamos Deixar Tudo Que é Velho Para trás E fazer Essa mudança Vamos fazer Essa mudança A sua vida Da igreja Antiga A sua vida Cristã Antiga Até Hoje O seu serviço Na igreja Até hoje Vamos rever Tudo Vamos dar Essa volta Não Vamos dar Essa volta Arrependei-vos Essa é uma conferência De dar volta Arrepender-nos Mas irmãos O grande pulo Veja bem Se eu estou Nessa direção Eu me arrependo Dou uma volta De 180 graus Eu ainda estou No mesmo plano Esse plano Irmãos Esse plano Da criação Foi corrompido Aqui Aqui diz assim Vou continuar Aqui Versículo 7 Vendo ele Porém Que muitos Fariseus E saduceus Vinham ao batismo Disse-lhes Raça de víboras Quem vos induziu A fugir Da ira Vindoura Quem eram Os fariseus E quem eram Os saduceus Eles eram Religiosos Da época Eram ou não eram Quem sabe Dentre eles Tinham muitas pessoas Sinceras Que buscavam a Deus Ou não eram E amavam a Deus E adoravam a Deus Mas irmãos Enquanto você Permanecer Nesse plano Você não passa De raça de víboras Você faz parte Do homem caído Satanás injetou O veneno Da natureza Serpentina No homem caído Então não adianta Irmãos Eu fazer essa virada Eu posso estar virando Da minha vida De pecados De outrora Minha vida De vícios Minha vida Minha vida Sem sentido De repente Fiz uma vida Agora Uma vida Com sentido Mas ainda Religiosa Eu não saí Do plano Os irmãos Estão me percebendo Ou não A minha vida Era cheia de vícios Não é isso Roda de choppies Pecado com os amigos Não é Tal Mas de repente Minha vida mudou Agora eu virei Religioso Vou para o culto Vou para as reuniões Não é A minha vida mudou Mas irmãos A origem não mudou Eu não mudei De raça Ainda sou raça De víboras Eu passei A viver O lado bom Da alma Passei a viver Pelo bemote Que está dentro De mim E eu não Enxergo isso Eu acho Acho Estou trabalhando Para Deus Eu acho Que estou vivendo Para Deus Acho que estou fazendo A vontade de Deus Mas nesse plano Irmão Nesse plano Nós não fugimos Da corrupção Essa conferência Deus quer Fazer uma conversão Diferente Não é conversão De homem pecador De uma vida De pecador Para uma vida religiosa Arrependei-vos Por que? Versículo 2 Por que? Arrependei-vos Por que? Porque Está próximo O reino Dos céus Não sei se vocês Entenderam A mudança De direção Mudança Não é Ficar no mesmo plano Mudança É sair Do plano Da terra E ir para o plano Do céu Aí tudo muda Você Escapa Da escravidão Do pecado Você escapa Da escravidão Do memote Da vida Da alma Você escapa Das coisas Terrenas Deus quer te levar Para a esfera Do reino Dos céus Se nessa conferência Se nessa conferência Nós conseguimos Fazer essa transferência Irmãos A obra do Senhor Vai Conseguir Concluir O que Ele deseja Concluir Nessa era Nós vamos trazer A manifestação Do reino Dos céus Se nós Vivemos Hoje Na realidade Do reino Dos céus Fazendo Essa conversão Do plano Terreno Para o plano Do céu Do reino Dos céus Vivendo Na realidade Do reino Dos céus Irmãos O Senhor Vai conseguir Voltar A hora Que o Senhor Voltar Ele vai trazer A manifestação Do reino Dos céus E quem já Fez essa conversão Vive nessa Realidade Vai participar Da manifestação Do reino Dos céus Senhor Jesus Por isso Irmãos Todas essas Ferramentas Que foram Turbinadas Estão acontecendo Irmãos Inexplicavelmente Eu não consigo Explicar Você não consegue Explicar Os irmãos Que trabalhavam Como co-portores Convencionais De antigamente Nunca Imaginaram Poder Chegar No nível De hoje Você sabe O que aconteceu? Aconteceu Uma transferência De plano A co-portagem Convencional Estava fazendo No plano Da terra E a co-portagem Dinâmica Está acontecendo No plano Celestial Por isso Que quando O PAC Aperfeiçoa Os co-portores Dizem para eles Que não tem Um treinamento Terreno Para isso É conectar-se Com o céu Através Da palavra Profética É através De Conectar-se Primeiro Com o Senhor Não é isso? E sair Para conectar As pessoas Com o céu Essa mudança De plano Muda tudo O avanço A jovem Por que Está acontecendo Esses milagres Todos Atraindo Esses jovens Que outro dia Estavam nas ruas Estavam numa vida A toa E de repente Eles querem Participar Eles querem ser úteis Pregando o evangelho Fazendo co-portagem Por que? É que houve Uma mudança De plano Do terreno Para celestial Por que As mulheres Conectadas De repente Funcionam Por que? Porque mudaram De plano Por que A rede De cuidado Está funcionando De repente Nós estamos Com O Amir Falou para mim Que ele ficou Um tempão Aqui Isolado Aqui na estância Esse final de semana Ele voltou Para Foz do Iguaçu Ele precisou Ser apresentado Para a igreja Que ele era De Foz do Iguaçu Porque tinham 45 novos irmãos Que não conheciam ele Nesse período Que ele ficou aqui Eu falei Então é melhor Você ficar mais aqui Então O Senhor Está fazendo milagres Mas milagres Quando a gente Muda de plano Irmãos Que tal A partir dessa conferência O Senhor Está nos dando Esse segredo Que tal Na sua vida Particular Na sua vida Da igreja Do seu serviço Mude de plano Porque se você Não mudar de plano Bemote Te pega Se você Não muda de plano João Batista Que Estava cheio Do Espírito Santo Até Noventa Da sua mãe Saltou Quando a Maria Chegou Quando ele saiu Para pregar o Evangelho Cheio do Espírito Santo Arrependei-vos Porque está próximo O Reino dos Céus Mas chegou Não saiu do plano Chegou uma triste Triste final És tu aquele Que havia de vir Ou esperamos outro Irmãos Se você Não sair do plano Terreno Você vai virar Igual João Batista Você não vai ser útil Para o Senhor Vamos mudar de plano Aleluia Irmãos Que nós queremos Também Isso que está acontecendo No Brasil Graças a Deus Está acontecendo Em vários outros países A comportagem Contatos Rede de cuidado Etc Eu tinha muito desejo De acontecer Na Europa A Europa Aí Nós combinamos Com os cooperadores A Europa Vamos trazer um irmão Aqui para se aperfeiçoar No PAC E a partir Disso Nós começamos A Começamos a Fomentar Esse trabalho De comportagem Dinâmica Na Europa Ele já veio Já foi aperfeiçoado E já voltou Está na Espanha Senhor Jesus O Senhor quer ganhar O velho continente O Senhor quer ganhar Também Europa Mas a Europa É difícil Todo mundo lá É Nariz empinado Cheio de conhecimento Cheio de sabedoria Não ouve você não Europa é difícil Ela não é difícil É difícil Se você ficar nesse plano E sente de mudar de plano Tarek Está aí? Tarek Vou fazer uma surpresa Para você Vem para cá Conta o testemunho Vem aqui pertinho De mim Do lado Para a câmera Te pegar Europa Sempre foi difícil Não é? Está difícil Está difícil Não é lá Está difícil Mas graças a Deus Você está mudando de plano Vai lá Fala com os irmãos Ai ai Surpresa Realmente Essa mudança de plano Ela é necessária Ela é necessária Como o irmão Pedro Está falando Quando começou Essa conversa De comportagem dinâmica Na Europa Eu que estava No plano Terrenal Falei Não vai funcionar Não vai dar certo Aqui é Europa Não é Brasil E graças ao Senhor O Senhor Ele tem os caminhos dele O jovem veio Ficou 45 dias aqui Voltou para a Espanha Está lá em Valência E começou a sair E nisso desceu Um outro jovem De Madrid Para acompanhá-lo E nós começamos A ver os milagres Acontecendo ali Em Valência Né? Tinha dificuldade? Tinha Tinha Negação? Tinha Mas quando ele falava Das experiências positivas De pessoas se abrindo Pessoas chorando Recebendo o Senhor Vem um sentimento No nosso coração No nosso Da minha esposa e meu Poxa Se esses milagres Estão acontecendo Em Valência Por que não pode Acontecer na minha cidade Também Em Barcelona Onde nós vivemos Realmente É difícil? É difícil Mas se nós Continuarmos olhando Para esse plano terrenal Para nós Vai ser impossível Mas o Deus Que nos enviou É o Deus do impossível Que traz à existência Aquilo que não existe O invisível Veio a existir Se tornar visível Por meio da palavra Que ele nos enviou E a palavra profética Tem nos dado Essa direção De sairmos E orar pelas pessoas E aí começamos A sair Começamos a sair Claro Tomamos muitos Não Mas um dia Nós saímos Aí fomos Numa padaria Para tomar um café E chegando nessa padaria Nós falamos Com a senhora Que estava nos atendendo E perguntamos Se podíamos orar por ela Ela falou assim Não Pode orar Falei Algum motivo Algum pedido especial Ela falou Já faz dias Que eu estou com enxaqueca Os médicos Não sabem o que é E não conseguem tratar E eu tenho sofrido Muito com dor de cabeça Então vamos orar Pela sua dor de cabeça E aí começamos a orar Por ela Minha esposa e eu Oramos por ela No final da oração Ela falou assim Já me sinto melhor Não, não Já estou curada Ela falou assim Não, não, não Não me sinto melhor não Eu estou curada Já não tenho mais dor de cabeça E nós vimos ali O poder de Deus Por meio da oração E aí veio aquele sentimento Poxa, olha o milagre O milagre está acontecendo Aqui também Apresentamos a literatura Ela ficou com o alimento diário E aí passaram alguns dias Voltamos ali Para ver como é que ela estava Como é que estava a saúde Aí entrou a rede de cuidados E aí falamos com ela Não, estou bem Depois da oração Eu não senti mais dor de cabeça Minha saúde está boa E aí Ela falou que está valendo O alimento diário estava com ela Do lado dela Ela estava lendo o alimento diário De Timóteo E ela falou assim Esse livro aqui é muito especial Porque eu já havia ouvido falar de Timóteo Mas nunca tinha tido Essa profundidade de revelação Sobre o livro de Timóteo E a gente ficou muito contente E ela está aberta O esposo dela também está aberto Então estamos fazendo visitas Mais frequentes à casa dela Estamos visitando ela e o esposo Cuidando dela Realmente levando esse poder Do posso orar por você E é isso que o irmão Pedro Está nos trazendo hoje É justamente essa palavra do Senhor De que realmente o arrependimento É sair deste plano É sair dessa esfera terrenal Porque se nós ficarmos olhando Para a esfera terrenal Nós vamos ficar vendo O mar açoitando o barco O barco balançando O mar açoitando E o nosso sentimento vai ser Vai afundar E na verdade O que o Senhor preparou para nós É celestial O que o Senhor quer dar para nós É celestial E os milagres vão acontecer Quando nós sairmos Desse plano terrenal Efésios fala Que Cristo está sentado Nas regiões celestiais E nós vamos ser levados para lá Mas quando isso vai acontecer Vai acontecer hoje Esse milagre vai acontecer hoje E está acontecendo na Europa Temos cooperadores dinâmicos na Espanha Temos um grupo de cooperadores dinâmicos Em Portugal Livros estão sendo semeados Pessoas estão sendo salvas Cumprindo o desejo de Deus Que todo homem seja salvo Amém? Vamos sair do terrenal E vamos adentrar no celestial Amém! Obrigado, Tariq Eu vou fazer outra surpresa Jones Esse não precisa de microfone, tá? Irmãos, nós tínhamos Muito medo de colocar Adolescentes nas ruas Para não sermos taxados De usar trabalho infantil Mas, irmão, não tem como segurar Os adolescentes estão sendo curados Estão sendo curados Indo para as ruas Jones, conta um pouco da experiência Amém! Aleluia! Outro plano! Senhor Jesus! Irmãos, em janeiro desse ano Um irmão ali em Campos do Jordão Levou um grupo de adolescentes Para o CEAP Para ficar 15 dias Eles passaram 15 dias no CEAP Recebendo a palavra profética Desfrutando desse outro plano E voltaram para Campos do Jordão E quando chegou em Campos do Jordão Eles não queriam mais Viver nesse plano terrenal E passaram a sair para as ruas Para orar com as pessoas Como os irmãos sabem Em Campos do Jordão É uma cidade turística E eles passaram A levar esse plano Para os turistas ali em Campos do Jordão E dentro dessa equipe E dentro dessa equipe De adolescentes Tem um de 12 anos E esse menino Passou a orar com as pessoas na rua Mas quando ele chegou no CEAP Ele era muito introspecto Até mesmo Ele ficou assustado Com a quantidade de adolescentes ali juntos Ele nunca tinha passado por isso E ficou muito Com vergonha De se expressar Ali no CEAP Mas aos poucos Ele foi Se soltando E lá em Campos do Jordão Começou A ir para as ruas No primeiro Avança Jovem Que fizemos lá em Campos Eu saí junto com ele E vi o quanto ele Estava tímido Mas ele queria Estar em outro plano Ele queria orar com as pessoas Queria pregar o evangelho para as pessoas E eu falei para ele Solta o leão Só solta o leão E ele aos pouquinhos Foi soltando E conseguiu orar por duas mulheres E eu fiquei observando E ele Simplesmente Apresentou os livros Para aquelas mulheres E elas Acabaram levando Dois kits Irmãos Depois disso aí O menino ficou doido Passou a orar com as pessoas E isso começou a entrar Dentro dele E semana passada Estive em Campos do Jordão E quando terminou a reunião Uma jovem Me veio falar comigo Olha A vida do meu irmão Está mudando Dentro de casa Ele é outra pessoa E eu estou aqui na reunião Por causa do testemunho dele Porque eu quero Porque eu quero Essa mesma vida Senhor Jesus E segunda-feira agora Nós tivemos Em uma reunião de casa Lá em Campos do Jordão Na casa Dessa irmã Senhor Jesus Irmãos A primeira reunião Que ela foi Ela disse que só Ouvia os irmãos Falar Posso orar por você Foi o que ela Aprendeu na reunião E aí quando ela chegou Em casa Ela falou E agora Por que eu vou orar Ela disse que encontrou O esposo dormindo Ele falou Vai ser ele mesmo E acordou O esposo Olha Eu tenho uma coisa Para te contar Posso orar por você O que Onde foi que você aprendeu isso Aprendi na reunião hoje Eu quero fazer uma oração Por você E ela orou Pelo esposo E eles estavam Dando testemunho Ele falou Que sentiu Uma paz Um alívio Quando ela orava Por ele E na outra semana Ele foi para a reunião Aleluia Está reunindo Está desfrutando Invocando o nome do Senhor Senhor Jesus E ele Confessou Que Frequentavam o lugar Há muito tempo E nunca Entendeu a palavra E em pouco tempo Irmãos Com o testemunho Desse jovem Desse adolescente Ele falou Que está entendendo A palavra de Deus Por meio do alimento diário Aleluia E eles estavam Dando testemunho Nessa reunião Que a mãe dele Por 50 anos Tentou Tentou Se libertar Do cigarro E através Do testemunho Desse jovem Sem ninguém Falar nada Ela está Liberta Senhor Jesus Irmãos Isso é a vida De quem vive Em outro plano Senhor Jesus Muito obrigado Jones É isso aí A nossa responsabilidade Aqui É ajudar você A fazer essa transferência Vamos fazer essa transferência Do plano terreno Terrenal Para o plano celestial Por isso que em Colossenses 3 Como diz Colossenses 3 Pensai nas coisas Lá do alto Aqui da terra Portanto se fosses Ressuscitado Juntamente com Cristo Buscai as coisas Lá do alto Onde Cristo vive Assentado A direita de Deus Pensai nas coisas Lá do alto Não nas que são Aqui da terra Porque morrestes Vocês já morreram Para este plano Vamos viver Num plano Verdadeiro Onde devemos estar Se nós Ressuscitamos Juntamente com Cristo E a vossa vida Está oculta Juntamente com Cristo Em Deus Lá assentado No céu Quando Cristo Que é a vossa Nossa vida Se manifestar Então Vós também Sereis manifestados Com Ele Em glória Se hoje vivemos Pensando Nas coisas Do alto Se hoje vivemos No plano Do alto Juntamente com Cristo Que ressuscitou E está sentado A direita de Deus Um dia Ele vai manifestar Sem glória E quando Ele se manifestar Nós vamos nos manifestar Com Ele Mas se nós Hoje vivemos No plano da terra Ainda pensando Que estamos fazendo A vontade de Deus Aqui na terra Irmãos Nós não vamos fazer Coisa nenhuma E quando Ele voltar Não vamos nos manifestar Juntamente com Ele Por isso Irmãos A nossa responsabilidade Nessa conferência É transferir Você de plano O próprio Senhor Jesus Cristo Ele que era Deus Não se usupou Ser igual a Deus Antes a si mesmo Se esvaziou Humilhando-se Veio em forma De figura humana Se viveu aqui Como um servo Como homem E como homem Irmãos Ele viveu Na sua humildade Ele nunca buscou Exaltação Como Satanás Enquanto homem Os homens Vinha um homem Desprezível Ele tinha Trinta e Trinta anos Parecia Mais de cinquenta anos Parecia A sua A sua aparência Era como de Uma raiz Em uma terra seca Não tinha formosura Não tinha aparência Nenhuma Não era que nem o Lúcifer Era bonito demais Jesus veio Porque ele não queria Trabalhar Para fazer a gente Buscar as coisas Nesse plano Mas ele vivia Todo o tempo No outro plano Ele vivia Conectado ao Pai Ele vivia lá No plano celestial Por isso irmãos Ele realizou A obra de Deus E quando Foi obediente Até a morte E morte de cruz Que foi o ponto chave De nós hoje Estamos sentados aqui Irmãos Se Cristo não tivesse Morrido na cruz Por nós Nós não Em vão É a nossa fé Graças a Deus Ele não só morreu Mas ele ressuscitou Ele ressuscitou Deus Pai O gerou Como filho Unigênito O primogênito De Deus Como homem E não só isso Deus o levou As regiões celestes Acima De todo Principado E potestade E domínio E poder De nome Que se possa referir Ele está Acima De tudo É depois Da sua ressurreição Que ele falou Em Mateus 28 Que toda autoridade Me foi dada Irmãos Não busque Glória Posição Enquanto você está vivendo Aqui na terra Como homem Busque Viver no plano celestial E um dia Deus vai te exaltar Não hoje Mas Deus vai usar Muito você Se você viver Num plano celestial E as coisas Vão acontecer Porque No plano celestial Nós estamos Conectados a Cristo Que toda autoridade Já foi dada Para ele E quando nós Saímos As ruas Os reis Fogem Quando nós Saímos As ruas Os demônios Fogem Os milagres Acontecem Uma enxaqueca De uma senhora Tantos anos Sem se libertar Os médicos Não conseguiam libertar Foi libertada Por uma oração Um menino Tímido De 12 anos Quem sabe Nunca Seria útil Na mão de Deus De repente Foi transferido De plano Esse menino Agora está sendo Muito útil Na mão de Deus Irmãos Mude você De plano Também Vou ter que falar Um pouquinho Da requeração Porque o título É da requeração Vou falar um pouquinho Para poder Fazer jus Ao título Deus então Criou os céus E a terra Em algum momento Da história Passada Lúcifer Se rebelou Se tornou Satanás Atversário De Deus Ele introduziu Corrupção No universo E quando Alguém Se desconecta Desconecta Da autoridade De Deus Do reino De Deus Que é a única Autoridade Desse universo O caos Se instala E a confusão Se instala Por isso Se você E eu Estivemos Desconectados Com Deus A nossa vida Vira um caos E uma confusão E aí Ele conseguiu Levar Terça parte Dos anjos Fazendo negociações Troca De favores De cargos E ele Conseguiu Também Levar As criaturas Pre-adâmicas Que havia Na terra Porque Deus Havia dado A ele Os reinos Dessa terra Isso está Em Lucas Ele falou Por Jesus Na tentação Os reinos Dessa terra E a glória Destes Deus me deu Se você Prostrado Me adorar Eu posso te dar Tudo Porque eu tenho Essa autoridade Bom, de fato Deus deu pra ele Quando era positivo Quando ele se rebelou Deveria ter devolvido A Deus Mas ele não devolveu A Deus Então agora Irmãos Cabe a Cristo E cabe a nós A igreja Tirar dele Esse poder Por isso Ele está Feroz Está Atacando a igreja Mas irmãos Nós não temos medo Nós podemos lutar Com ele No outro plano Nunca lute Contra um crocodilo No pântano Ele tem Uma superfície De contato De apoio Muito maior Do que você O homem Só tem As duas plantas Do pé Pra apoiar Você afunda Ele não Vamos lutar Com ele Do céu Do céu Ele não pode Fazer nada Aí A terra Ficou sem forma E vazia Porque As criaturas Pré-adâmicas Estou em Gênesis 1 Versículo 2 Pode abrir lá A sua Bíblia Gênesis 1 Versículo 1 No princípio Criou Deus Os céus e a terra Esse criar Aqui Verbo Em hebraico É bara 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 É criar Do nada Deus não Precisou usar Nenhum material Pré-existente Para criar Tudo foi criado Do nada Mas houve Essa rebelião As criaturas Pré-adâmicas Seguiram A satanás Nessa rebelião A terra Tornou-se Sem forma E vazia Sem forma Perdeu a forma Se tornou um caos Se tornou Vaidade E se tornou Uma confusão E Deus Então Havia julgado Essas criaturas Pré-adâmicas Com o primeiro dilúvio O dilúvio Do tempo de Noé Não foi o primeiro O primeiro foi Com as criaturas Pré-adâmicas E essas criaturas Foram julgadas Por Deus Pela rebelião Se tornaram Espíritos Sem corpos E hoje Se juntaram Ao exército De satanás Como demônios Que atuam Aqui na terra Por isso Sempre digo Para os irmãos Irmãos Satanás Tem um exército Muito forte Não subestime ele Ele é aquele Que tem A capacidade De enganar você De enganar o mundo Inteiro Ele é capaz De seduzir Todo mundo Não subestime ele Se você ficar No plano terreno Você não ganha dele Você é enganado Por ele No fim Você é levado A corrupção Por isso Irmãos Não vamos cair nessa Não vamos lutar No mesmo terreno Com ele não Vamos mudar de plano E aí Deus então Precisa Porque Deus Não desistiu Do seu propósito Ele precisava Criar o homem Então ele Recriou Ele Restaurou A sua criação Aqui na terra Aleluia Objetivo Irmãos De Deus Criar Aqui na terra A recriação É para Deus Extrair Da criação Algo Celestial Eu peço Para colocar Aquele gráfico Do reino De Deus Eu já tinha Feito Uma das primeiras Mensagens Eu vou aproveitar O tempo Enquanto eles colocam Hebreus 1 Versículo 3 Dá uma olhada Havendo Deus Perdão Hebreus 11 Perdão Hebreus 11 Versículo 3 Pela fé Entendemos Que foi O universo Formado Pela palavra De Deus O universo Foi criado Donada Mas qual é A ferramenta Usada Para Deus Criar Donada A palavra Por isso Irmãos A palavra É tão importante Na execução Da vontade De Deus A palavra Profética É tão importante A palavra De Deus É tão importante Porque a palavra Cria A palavra Opera A palavra Executa O que Deus Quer executar Então Pela fé Entendemos Que foi O universo Formado Pela palavra De Deus De maneira Que O Visível Veio Existir Do Invisível Eu vou traduzir Dessa forma Tá O Visível É a criação Veio Existir Do Invisível Quem é o invisível Deus Tinha outra coisa Não tinha outra coisa Tinha Não Era só Deus Deus Bara Deus criou Deus criou Donada E passou A existir A criação Então A criação É o invisível Que veio De Deus Que é Perdão A criação Que é visível Veio de Deus Que é Invisível Então Deus É a realidade De toda Criação Que ele fez Deu pra entender A criação É a parte Invisível É a sombra É a E Deus É a realidade Então Então o que Deus quer Com a criação Ele é Realidade Ele criou O visível A partir dele A partir Invisível Ele nos colocou No plano terreno Mas o objetivo Dele É através Nós vivemos No plano terreno Ele extrair O que era Da realidade Não sei se vocês Entenderam A partir Da criação Deus quer Fazer Voltar Para ele Um trabalho Uma operação Que é Extrair Dessa criação Visível Algo Invisível Esse Algo Invisível Irmãos É algo Celestial Deus está Conseguindo extrair Da sua igreja Nós somos Criaturas Visíveis Não somos Mas Deus Está conseguindo Extrair De cada um De nós Algo invisível Para ele Vocês estão Me entendendo Deus está Extraindo Um novo Homem Ele está Extraindo Uma nova Criação Que é Criado Segundo Deus Está aqui A figura Na eternidade Passada Sem Princípio A eternidade Futura Sem Fim E aparece O tempo Então O reino De Deus Vai Desde a eternidade Passada Até a eternidade Futura Esse é o reino De Deus No plano De Deus No plano Celestial E também No plano Que ele Criou E aí Surge O tempo Para Sintetizar Nós colocamos Esses círculos Aqui Que virou Elipse Patriarcas Israel Igreja E O reino Milenar E a eternidade Futura E o reino Dos céus Começa Pela Igreja E termina Com O reino Milenar Por que? Porque houve Uma queda Aqui Né? E Deus Agora Quer usar Igreja Para o céu Voltar a governar A terra De novo É através De você É através Da igreja Mas antes De entrar nisso Eu quero mostrar O seguinte Que o tempo Na verdade Durante O tempo Deus Quer Extrair Será que Deus Quer só Brincar Um pouco De brinquedo Por que Ele criou O homem Por que Ele criou Todas as Coisas As vezes Parecer Não fazer Sentido Deus Criou Deus Fez A sua Criação E só Causou Problema Para ele O que Ele quer Afinal De contas Ele Só quer Brincar De criador E criaturas Como Satanás Pensava E Satanás Queria ser O mediador Para Deus Governar Bem A criatura Ficar Nesse Plano Deus Não quer Ficar Nesse Plano Deus Quer Extrair Desse Plano Da criação Algo Para ele Algo Do plano Dele Algo Celestial Algo Divino Por isso Irmãos A igreja Israel Já era o povo De Deus Mas ainda Era Um povo Terreno E o O livro De Mateus A genealogia Começa Falando De Jesus Como filho De Davi E filho De Abraão Não começa Da raça Criada Porque a raça Criada Ainda está No mesmo Plano Terreno Deus Quer Ir para Outro Plano Então Ele Começou Com a raça Chamada Ele Ele Chamou Abraão Ele Não Começou Com Adão Livro De Mateus Começa Com Abraão Ele Chamou Abraão Porque ele Quer que o céu Governe a terra Aí começa Começa Com o povo O povo Aqui Israel Então ele Precisava Primeiro Com Um povo Que assombra Das coisas Celestiais Ele teve um povo Aqui Israel Mas agora Ele quer Mostrar A partir Da igreja É o povo Celestial Dele Não é isso? Gênesis Capítulo 12 Até me perdi No horário Quanto tempo Eu tenho Capítulo 12 Versículo 2 Diz assim De ti Farei Uma grande Nação E te abençoarei E te engrandecerei O nome Setu Uma benção Irmãos Essa benção É para transferir O homem Para o céu Está em Gálatas 3 14 Qual é a benção De Abraão? É o Espírito Prometido Deus começou Com Abraão Uma raça Chamada E o objetivo Dele ter Chamado Abraão É para ele Ser uma benção Ele deu Um povo Israel Aqui na terra Mas o objetivo Dele Irmãos É Através Da igreja A realidade Do chamamento De Abraão De Abraão De Abraão Acontece A partir Da igreja E Deus então Manda O Espírito Prometido Irmãos É por esse Espírito Prometido Que nós estamos Aqui Graças a Deus É a benção De Abraão Ó Senhor Abraão Quando saiu Ganhou tanta Promessa Ganhou tanta promessa A única coisa Que ele tinha Aqui era Aquela Aquela caverna De Macbela Que ele comprou Para enterrar Sua mulher Ele não teve Não viu a concretização Da promessa Por quê Porque ele sabia Que a concretização Da promessa Não é a terra Aqui Mas é a terra Lá No céu Capítulo 15 De Gênesis Versículo 5 Então conduziu Até fora E disse Olha para os céus E conta As estrelas Se é que podes Ele disse Será sim A tua posteridade Não olha Para a terra Olha para o céu André falou Da estrela Que guiou Os magos Vamos olhar Para o céu Não olha Para as coisas Aqui da terra Tarek disse Se você olhar Em volta do barco Com o mar Revolto E com a tempestade E vento A soprar Você vai falar Nós vamos perecer Mas se você olhar Para o céu Jesus está no barco Nós vamos chegar No porto seguro Acredita ou não acredita? E essas estrelas Do céu É a posteridade De Abraão Principalmente A posteridade Espiritual Os filhos Da fé Galatas 3 Dá uma olhada Em Galatas 3 Senhor Jesus Versículo 6 É o caso É o caso de Abraão Que creu em Deus Isso lhe foi imputado Para a justiça Irmãos A fé Abriu novo caminho Para o reino Dos céus A fé A fé A fé A fé Nos leva Para o céu Hebreus 11 1 A fé É a Substantificação Da substância De Deus Vou falar assim Você torna Real A própria Substância De Deus Torna Concreta A substância De Deus Que Deus As coisas De Deus As coisas Do céu Se tornam Reais Para você E não estão Nesse plano Terrenal Estão no plano Celestial E você Pela fé Você alcança As coisas Que estão no plano Celestial Vamos viver Pela fé A fé Te leva lá A fé Te transfere Do plano Terreno Para o plano Celestial Então vamos lá Galatas 3 Onde estou Versículo 6 E sabeis Pois Que os da fé É que são Os filhos de Abraão Quer dizer Aos olhos De Paulo Os da fé É que são Os filhos De Abraão Mesmo aqueles Do povo De Israel Nem todos Mas aqueles Que eram da fé Eram filhos Verdadeiros De Israel Ora Tendo a escritura Previsto Que Deus Justificaria Pela fé Os gentios Prenunciou O evangelho Abraão Em ti Serão abençoados Todos os povos De modo que Os da fé São abençoados Com o crente Abraão Abraão Irmãos Deus na verdade Quer nos levar Daqui pra frente Irmãos A viver no céu Nós somos um povo Diferente aqui na terra Nós somos um povo Do céu Não somos da terra Não somos da terra Sabia? A Bíblia fala Que nós vivemos Já vai alta a noite Nós vivemos Num mundo Tenebroso Trevoso Da noite É ou não é? Vivemos Numa noite escura Até que a estrela Da manhã chega Até que o sol Da justiça Surja Nós vivemos Na era das trevas Mas a Bíblia também fala Que nós Não somos da noite Embora vivemos Na noite Mas nós Não somos da noite Nós somos do dia Então irmãos Nós vivemos da terra Não somos da terra Nós somos do céu Jesus fala em João João Vós Sois Cá De cá da terra Eu Não sou de cá Não sou da terra Eu sou lá do alto Por isso irmãos Depois que nós Fomos salvos Nós tornamos a igreja Irmãos Nós não somos mais Cá de baixo Nós somos lá do alto Deus quer que a gente Viva lá do alto Ó Senhor Jesus Primeira Versículo Peraí Primeira Coríntios 15 Vocês vão entender Um pouco melhor Primeira Coríntios 15 Por que que Deus fez Toda essa criação Irmãos O que que Ele quer Como resultado final Versículo 35 Mas alguém dirá Como ressuscitam os mortos Em que corpos Vem Insensato O que semeias Não nasce Se primeiro não morrer Irmão Deus está Semeando Na criatura Que somos nós Aqui na terra Mas Ele Não quer colher Esse estado De criatura Ele quer colher Na ressurreição E quando semeias Não semeia o corpo Que há de ser Então O nosso corpo Verdadeiro Que há de ser É que é verdadeiro É que é realidade Ontem André Não sei se vocês Perceberam Ele viveu Desde os 6 7 anos Da vida Da idade dele Até o dia de hoje Tantos anos Limitado nesse corpo Que ele tem dificuldade Ele queria tanto Ser libertado Desse corpo Ganhar um corpo Da ressurreição Mas na verdade O corpo real Dele Não é este O corpo real Deste É o que Deus Vai colher A partir deste Vocês estão me entendendo? E quando semeias Não semeias O corpo Que há de ser Mas o simples grão Como de trigo Como de qualquer Outra semente Mas Deus lhe dá Corpo Como lhe Aprovidar E é cada uma Das sementes O seu corpo Apropriado Então Esse corpo aqui É a semente O seu corpo É semente Por isso O Senhor Colocou você Na igreja E a igreja É o reino Dos céus Não é Para você Viver Aqui na terra Olhando para a terra No plano terreno Mas é para você Viver no plano Celestial A igreja É uma ilha Onde Os céus Governam Os céus Mandam Os céus Mandam Não é Deus manda O mundo Jaz no maligno O príncipe Desse mundo É satanás Mas na igreja Ele não manda Na igreja Porque a igreja É o reino Dos céus O céu Que manda Portanto Irmãos Nós também Temos que aprender Viver Numa nova cultura Não mais Cultura Da terra Nós devemos Viver na cultura Do céu A cultura Do céu Irmão Não segue A lógica Humana A cultura Do céu Irmão Sede A lógica Do espírito É por isso Que essas Ferramentas Todas Irmão Fogem Do nosso Pensamento Da nossa Cultura Deus está Nos abençoando De uma forma Totalmente Inimaginável Inimaginável Graças a Deus 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 quer Nos levar A viver Nesse plano Imagina o que Deus Pode fazer daqui Para frente Vou continuar lendo Aqui Versículo 39 Nem toda carne É a mesma Porém Uma é a carne Dos homens Outra é a dos animais Outra é das aves Outra é a dos peixes Também há corpos celestiais Corpos terrestres E também sem dúvida Uma é a glória Uma é a glória Dos celestiais Outra é a glória Dos terrestres Uma é a glória Do sol Outra é a glória Da lua E a outra Das estrelas Porque até Entre estrela E estrela Tem a diferença De esplendor Então enquanto Você aqui na terra Viver Controlado Pelo céu O seu brilho Será diferente Quanto mais Você vive Controlado pelo céu Mais brilho Você terá Pois assim Também a ressurreição Dos mortos Semeia-se o corpo Na corrupção Ressuscita na incorrupção Semeia-se em desonra Ressuscita em glória Semeia-se em fraqueza Ressuscita em poder Semeia-se corpo Natural Anímico Ressuscita Corpo Espiritual Se há corpo Natural Há também corpo espiritual Pois assim está escrito O primeiro homem Adão Foi feito alma vivente E o último Adão Porém Foi feito espírito Vivificante Espírito que dá vida Mas não é o primeiro espiritual E sim o natural E depois o espiritual Deus está nos Nos colocou aqui na terra Como criatura Ele quer Nos transformar Em homem terreno Em homem espiritual Como foi o primeiro homem O terreno Tais também Tais também Os demais homens Terrenos Ficamos no plano terreno Mas vamos mudar de plano Como é o homem Celestial Tais também Os Celestiais E assim como Trouxemos a imagem Do que é terreno É isso que você está vendo Em mim Essa imagem Do que é terreno Devemos trazer também A imagem Do Celestial Espero que você esteja Entendendo o que Deus Quer fazer nessa conferência Ele quer extrair Dessa primeira criação Uma coisa celestial Uma coisa espiritual Uma nova criação Que Satanás Nunca havia imaginado Que Deus Tinha No seu propósito Algo tão profundo Por isso ele disse Em Efésios 3 Para que a multiforme Sabedoria de Deus Se torne conhecida Agora diante dos Principados E potestades E manifestar É isso né Vamos lá Efésios 3 eu acho Ó Senhor Jesus Vocês não estão entusiasmados? Eu estou entusiasmado Né Para que pela igreja Versículo 10 tá Efésios 3 10 Para que pela igreja Pela igreja irmãos Nós somos uma entidade Selecial Para que pela igreja A multiforme Sabedoria de Deus Se torne conhecida agora Dos principados E potestades Nos lugares E celestiais Segundo o eterno Propósito que estabeleceu Em Cristo Jesus Nosso Senhor Finalmente Os principados E potestades Os anjos Caídos Satanás Estão enxergando Que o eterno Propósito de Deus É tão elevado É tão elevado Que eles haviam Imaginado Não haviam imaginado Ó Senhor Jesus Eu acho que eu vou Fala pelo menos No primeiro dia Né Pra gente terminar Tá bom Gênesis 1 Que aconteceu Que aconteceu no primeiro dia Versículo 2 Diz assim A terra porém Estava sem forma e vazia Havia trevas Sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Pairava por sobre as águas O Espírito de Deus Não é dessa terra O Espírito de Deus É de outra dimensão O Espírito de Deus É da dimensão Celestial Então ele pairou Sobre a terra Pra criar A sua criação Aqui na terra Pra produzir Algo celestial Esse sempre foi O propósito de Deus E aí que ele fez Disse Deus Deus cria com a palavra Disse Deus Haja luz E houve luz Bastava Deus dizer Haja luz E surgiu a luz Surgiu que luz? Essa luz física Essa luz Que é Que são Ondas Eletromagnéticas E que Produzem Essa luz Tá Mas A verdadeira Luz É Deus Vocês estão entendendo? O visível Veio a existir Do invisível O invisível É a luz Verdadeira É a realidade Da luz E o visível Irmãos É a sombra É o lado físico Da criação Do que é Espiritual Então Tudo que Deus Fez na criação Deus quer Extrair Dessa criação A partir do homem Alguma coisa celestial Que volta pra ele Então irmãos A vida da igreja Não é pra ser vivida Nesse plano terreno Vamos viver no céu Vivendo uma nova cultura Não viva Não viva Pela sua lógica humana A lógica humana É no plano terreno Viva no espírito Por isso irmãos A simplicidade Que os irmãos Estão tendo Os comportores Estão tendo E todos Os que estão envolvidos Diversas ferramentas Estão tendo De experiência É seguir A palavra profética A palavra profética É a palavra Que sai de Deus Quando você Segue com simplicidade A palavra profética Você crê nessa palavra Você pratica Essa palavra Sabe o que acontece? Você está na esfera celestial E as coisas Da esfera celestial Começam a acontecer Sem a lógica humana Não do jeito Que o homem pensa Nem do jeito Que o homem planeja E Deus faz a sua obra Portanto irmãos Daqui pra frente Vamos aprender a viver Uma nova cultura Cultura celestial Estão vivendo aqui na terra Não seguimos a cultura terrena Nós seguimos a cultura celestial Então Viu Versículo 4 Chamou Deus Perdão Versículo 4 E viu Deus Que a luz era boa E fez separação Entre a luz E as trevas Irmãos A partir desse momento Que a luz foi criada Deus separou A luz Das trevas Então Nós estamos Separados Embora Vivamos Nas trevas Da noite De trevas Mas irmãos Deus nos regenerou Deus nos chamou Deus Porque nós Não somos Das trevas Nós somos Da luz Tá E viu Deus Que a luz era boa E fez separação Entre luz e as trevas Chamou Deus A luz dia E as trevas Noite Houve tarde E manhã O primeiro dia Então 1 João Capítulo 1 Versículo 5 Dá uma olhada 1 João Capítulo 1 Versículo 5 Como diz Ora A mensagem Que da parte dele Temos ouvido E vos anunciamos É esta Qual é a mensagem? Que Deus É luz A realidade Dessa luz Feita de ondas Eletromagnéticas É Deus Deus É a luz Deus É a luz E não há nele Treva Nenhuma Nenhuma Ó Senhor Jesus Então vamos viver nele Vamos viver nessa esfera Vamos viver na esfera da luz Não na esfera das trevas Todos os dias Vamos fazer mudança de plano Do plano terreno Para plano de Deus Plano celestial E versículo 6 Se dissermos Que mantemos comunhão com ele E andarmos nas trevas Mentimos E não praticamos A verdade Se porém Andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica De todo pecado Nós ainda Estamos na carne Ainda estamos sujeitos Ao pecado E para que o pecado Não nos atrapalhe E nos achegarmos Até a luz Até Deus Viver na comunhão Com a luz Irmãos Nós temos o sangue Graças a Deus O sangue de Jesus Seu filho Nos purifica De todo pecado Você está com dificuldade De viver na luz? Você está com dificuldade De chegar até Deus? Você tem dificuldade De sair do plano No terreno Para Deus Porque você tem pecado Você tem injustiça Não tratada Não tem problema O sangue de Jesus Seu filho Nos purifica De todo pecado Se dissermos Que não temos pecado nenhum A nós mesmo Nos enganamos E a verdade Não está em nós Mas se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Ou seja Não temos desculpa De não fazer a mudança Todos nós podemos fazer a mudança Se temos algum pecado Alguma injustiça Nós temos o sangue Nós temos a confissão Precisamos confessar Irmãos A confissão Nos liberta Se você carrega Se você carrega em você Uma pressão De um pecado De alguma coisa Não confessada Confesse Porque liberta Se você confessar Liberta Tá Segunda Coríntios capítulo 4 Senhor Jesus Paulo fala assim Pelo que tendo Esse ministério Segundo a misericórdia Que nos foi feita Não desfalecemos Irmãos É esse ministério Selecial Que nos faz Nunca desanimar Podemos ser Atacados por inimigos Podemos Ele pode fazer Mil tentativas De nos desanimar Mas se nós temos Esse ministério Selecial Irmãos Nós não desanimamos Pelo contrário Rejeitamos as coisas Que por vergonhosas Se ocultam Irmãos Nós não queremos Esconder as coisas Vergonhosas Se ocultam Não andamos Com astúcia Nem adulteramos A palavra de Deus Antes Nos recomendamos A consciência De todo homem Na presença De Deus Pela manifestação Da verdade Porque tudo que é sombra Tem por trás A realidade Que é a verdade Mas se O nosso evangelho Ainda está encoberto É para os que se perdem Que está encoberto No qual O Deus Desse século Cegou o entendimento Dos incrédulos Para que lhes Não resplandeça A luz Do evangelho Da glória De Cristo O qual É a imagem De Deus 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 quer fazer Resplandecer A luz Da glória De Cristo Em nossos corações Porque não pregamos A nós mesmos Mas a Cristo Jesus Não nos pregamos A nós mesmos Mas a Cristo Jesus Como Senhor E a nós mesmos Como nossos Vossos servos Por amor De Jesus Porque Deus Porque Deus Deus que disse Resplandecer Pois Obras infrutíferas Em nossos corações Deus quer nos Vamos transferir Não estás em trevas Mas irmão Irmão nós não estamos em trevas Ter a prova Da nossa fé O valor O valor da nossa fé Filhos do dia Nós não somos Embriagam Com essa tônica Nós possamos perceber Que Deus Quer extrair Alguma coisa Celestial Dessa criação Terrena E portanto Irmãos Nós que agora Já fomos transferidos Para dentro Da esfera Da igreja A igreja É algo Celestial A igreja É uma ilha Nessa terra Uma ilha Celestial Nessa terra Por isso É o reino Dos céus Portanto Irmãos Vamos viver Como filhos Do dia Vamos viver Na luz Vamos viver Nessa esfera Celestial Não nos enganemos Mais a nós mesmos Vamos ser úteis Na mão do Senhor Deixar o Senhor Nos usar Para concluir Essa era Irmãos Esse é o nosso desejo E nós podemos Entrar Para a boa Terra De Canaã Quem quer entrar Na boa terra De Canaã Eu quero entrar Na boa terra De Canaã Mas se você Permanecer Como a primeira Geração de Israel Murmuradora Que reclama De tudo Só pensa em si São São pessoas Que não creem Na palavra de Deus São pessoas Desobedientes Na palavra de Deus Você não vai entrar Mas se você For da nova geração Segue essa cultura nova Esse menino De 12 anos Ele não sabe Outra coisa Ele já está aprendendo A palavra profética Ele já está Aprendendo a Bíblia Pelo alimento diário Ele já está Praticando Posso orar Por você Nas ruas A comportagem Esse menino Tenho certeza Que ele já Entrou por uma nova cultura Mas você vai dizer E nós os mais velhos Não tem mais chance Tem sim Se nós tivermos O outro espírito Como Caleb e Josué Esse Caleb e Josué Estavam no outro plano Os 10 espias Estavam no plano Do terreno As cidades são fortificadas Os homens são gigantes Nós vamos ser devorados Por eles Mas Caleb e Josué Não Vamos entrar Vamos possuir a terra Deus falou Nós vamos entrar Nós vamos ganhar Essa terra Eles vão ser pão Para nós devorarmos Irmão Vamos ter esse outro espírito Não olha Para o barco Que está No meio das ondas revoltas Irmão Vamos olhar para o céu Nós estamos lá em cima Nós não somos afetados Inimigo hoje Está feroz Está nos atacando Derrubando uns Derrubando outros Mas irmão Não vamos olhar Para esse cenário terreno Vamos olhar Para o cenário celestial Nós vamos A vitória será do Senhor E nós vamos participar Dessa vitória Jesus é o Senhor Amém